Fala, meu querido! Neste vídeo eu estarei fazendo uma introdução ao Lightroom, mostrando várias ferramentas e formas que você pode utilizar elas. Para dar início, nós vamos criar um novo catálogo aqui no Lightroom, que seria como um documento em branco do Word. E para fazer isso, nós temos que vir aqui em Arquivo, Novo Catálogo, escolher uma parte para você criar esse catálogo e renomear nessa parte aqui de baixo. Depois de você renomear, basta vir aqui embaixo e clicar em Criar. Então, o seu Lightroom vai reiniciar e abrir um novo catálogo totalmente zerado, sem nenhum tipo de foto. Depois que o seu Lightroom abrir, ele vai vir direto nessa aba chamada Biblioteca. É aqui onde você consegue fazer a importação das suas fotos. E para isso, você vai ter que vir aqui em Importar. Então, você vai ser redirecionado para essa janela e aqui na aba da esquerda, você vai conseguir localizar suas fotos através de pastas. No meu caso, eu se encontro nessa parte aqui, onde está escrito Raw. Depois de clicar nessa pasta, o Lightroom vai mostrar essa pré-visualização de fotos, aonde eu posso escolher quais que vão entrar e quais não vão entrar. No meu caso, eu vou tirar essa daqui e essa daqui. Também existe uma segunda opção de fazer essa importação, que funciona exatamente desse jeito. Novamente, com o Lightroom aberto na parte de biblioteca, você vai ter que localizar a pasta onde se encontram suas fotos, selecionar todas, clicar e arrastar para dentro do Lightroom. Assim que você arrastar, você novamente vai ser redirecionado para a mesma janela, só que não haverá necessidade de procurar nessa janela ao lado, porque o Lightroom já sabe onde estão as fotos e ele só vai mostrar a pré-visualização para você. Então, novamente, eu vou escolher quais fotos que vão entrar e, como eu disse, essa e essa aqui não vão. E eu vou clicar aqui em Importar. Assim que as fotos forem importadas, você vai poder vir aqui na parte de Revelação, que é onde toda a mágica acontece. Aqui onde estão todas as ferramentas que você pode utilizar para fazer uma colorização na sua foto e todas as modificações necessárias. Mas para ficar mais organizado, primeiro eu vou explicar esse painel da esquerda e depois nós vamos ver esse painel aqui da direita. Aqui no painel da esquerda, nós temos duas ferramentas muito importantes, que é o navegador, aonde você pode dar zoom e movimentar a sua imagem livremente. Também é possível ajustar aqui ao lado a porcentagem de zoom que você dará, se você vai querer 25%, 33%, 50%, 66%, você que decide a quantidade de zoom que você vai querer dar na sua imagem. Aqui também tem a parte de ajustar, onde o Lightroom vai tentar ajeitar a foto para ficar mais fácil de você pré-visualizá-la por inteiro. Aqui embaixo nós temos a segunda ferramenta importante, que é a parte de pré-definições, que seriam os presets. É aqui onde você vai encontrar os presets que você comprou, baixou ou aqueles que você mesmo fez. Eu vou aplicar um aqui e como é possível ver, todas as ferramentas aqui ao lado modificaram, trazendo uma colorização e uma estética nova para a minha foto. E agora aqui no painel da direita, nós temos várias ferramentas para ver e nós vamos ver uma por uma. A primeira ferramenta que nós temos aqui é o histograma e ele serve basicamente para medir os níveis de luz que tem na sua foto. A partir dessa linha do meio para a esquerda, nós temos os meios tons, sombras e pretos. E a partir dessa linha do meio para a direita, nós temos os meios tons, realces e brancos. Esse histograma aqui está mostrando para essa foto aqui em específico, que existem mais tons médios, sombras e pretos do que tons médios, realces e brancos. Abaixo do histograma nós temos um conjunto de ferramentas e a primeira delas se chama sobreposição de corte. Ela simplesmente serve para você fazer um corte na sua foto, ajeitar a composição ou simplesmente fazer um conserto na linha do horizonte. Para você conseguir fazer um corte na sua foto, você tem que clicar nesses pontos que tem aqui em cima ou dos lados e simplesmente arrastar. Se você quiser manter a proporção, basta clicar e apertar o Shift. Se você quiser manter a proporção ao centro, basta você clicar, apertar o Shift e o Alt. Então o Lightroom vai manter a mesma proporção da sua foto, somente cortando ao centro da sua imagem. Aqui ao lado você pode também ajustar o ângulo da sua foto, ou seja, a parte do horizonte, de maneira automática. Você vai clicar aqui em ângulo, traçar essa régua na linha do horizonte. Então o Lightroom vai tentar alinhar o horizonte de forma automática. A próxima ferramenta que nós temos aqui se chama remoção de mancha e como o nome é bastante sugestivo, ele serve para remover algumas manchinhas da sua foto. Assim que você abrir a ferramenta, você vai se deparar com essas duas opções aqui, chamado Recuperar e Clonar. O Recuperar vai tentar remover aquela mancha que você quer tirar, tentando combinar tudo aquilo que é luz, textura e sombra. Já o Clonar vai tentar remover aquela mancha que você quer, mas sem se preocupar com essa parte de textura, luz e sombra. Ele só vai clonar uma parte para a outra e não vai ficar algo tão suave assim. Um pouquinho mais abaixo nós temos três sliders chamados Tamanho, Difusão e Opacidade. O tamanho é referente ao pincel que você está utilizando, se ele vai ser um pouco maior ou um pouco menor. E você não precisa ficar mexendo esse slider para a esquerda ou para a direita. Você pode utilizar o scroll do mouse para frente para aumentar o tamanho do pincel ou para trás para diminuir esse tamanho. O valor da difusão vai indicar o quão esse pincel vai ser suave ou não. Quanto mais alto ser esse valor, mais difuso vai ser o seu pincel e quanto menor for esse valor, mais duro será o seu pincel. Aqui na Opacidade é mais simples de entender. Quanto menor for o valor da opacidade, mais transparente será o conteúdo que você vai copiar. E quanto maior for o valor da opacidade, mais aparente será o conteúdo que você vai copiar. E agora eu vou te dar um exemplo super rápido aqui nessa foto. Eu vou aproximar bem ela e vou tentar remover essa manchinha de poeira que tem aqui na camiseta da modelo. Eu vou primeiro diminuir o pincel, diminuir levemente aqui a difusão, deixar aqui no recuperar e vou aplicar nessa região aqui de poeira. E como dá para ver, o Lightroom conseguiu remover toda a poeira, mantendo a textura, luz e sombra de maneira que fique mais agradável. A próxima ferramenta desse conjunto que nós vamos ver é a correção de olhos vermelhos. Porém, ela é muito pouco utilizada, então eu vou pular essa parte. As outras três ferramentas aqui funcionam da mesma forma, com algumas particularidades. A primeira ferramenta que nós vamos ver entre essas três vai ser o filtro graduado, que ele funciona exatamente dessa forma. Você pode aplicar vários efeitos, por exemplo, a temperatura, exposição, contraste, pode fazer várias modificações. Porém, tudo isso vai ser aplicado de forma retangular. Você vai clicar na sua imagem, manter o mouse pressionado e tudo aquilo que se aplicar vai ser de forma retangular. O filtro radial funciona da mesma forma. Assim que você clicar, tem a possibilidade de fazer várias modificações aqui, porém aquilo que você aplicar será de forma circular. Como deu para ver, o efeito que eu apliquei ficou do lado de fora e isso é super normal. Para resolver isso, basta descer um pouquinho. E aqui vai ter uma caixinha escrito inverter. Assim que você clicar em inverter, o efeito vai ser aplicado somente dentro do círculo. Agora, a última ferramenta se chama pincel de ajuste, que também funciona da mesma forma que os outros, mas nesse daqui você pode aplicar de forma mais livre. Ou seja, parecendo um pincel mesmo. Você decide aonde é que vai ser aplicado esse efeito que você está querendo. Por fim, chegamos na parte onde nós veremos realmente as ferramentas que nós temos aqui dentro do Lightroom. A primeira ferramenta que nós temos bem aqui no começo se chama perfil de cor. Aqui nesses quatro quadradinhos, assim que você clica, é possível ver vários perfis de colorização para darmos início na parte de edição da nossa foto. Assim que você clica em um, a sua foto ganha um perfil de cor, porém esse perfil de cor não modifica nas ferramentas que tem abaixo. Aqui em cima você pode escolher a intensidade, se você vai querer menos ou se você vai querer algo mais intenso. Assim que você escolher, você pode clicar aqui em fechar. Um pouquinho mais abaixo nós temos a parte de balanço de branco da nossa foto. Aqui é possível escolher se você vai querer uma foto mais azulada ou mais amarelado. E aqui você pode decidir se você vai querer uma foto mais esverdeada ou mais magenta. Assim que você escolhe a temperatura da sua foto, o Lightroom começa a analisar e modificar as cores por completo. Então, toda vez que você for fazer o seu tratamento, é necessário começar pela temperatura. Um exemplo aqui mais fácil de vocês entenderem é o seguinte. Se eu aumentar a temperatura aqui no máximo e eu descer mais um pouquinho e vir na parte do HSL e modificar aqui a saturação do laranja, Toda a minha foto vai modificar também, porque o Lightroom está identificando que a minha foto por completo tem mais tons de amarelo. Nesse bloco chamado Tone é onde nós podemos modificar a exposição da nossa foto. Aqui nós podemos modificar os realces, sombras, o contraste ou a exposição mesmo por completo. Vale ressaltar que a modificação da ferramenta exposição é muito prejudicial à sua foto. Se você aumentar demais, vai ficar muito aparente que houve alguma modificação na pós-produção, além de aumentar a quantidade de ruído na sua foto. Então, tente sempre tomar um pouquinho de cuidado. Nesse outro bloco chamado Presença, nós contamos com 5 ferramentas. A textura vai modificar literalmente a textura da sua foto. Você meio que consegue adicionar um pouquinho mais de nitidez. Contudo, eu não recomendo que você utilize altos valores, porque é uma ferramenta bastante prejudicial. Quanto mais textura você adicionar, mais ruído você vai ter na sua foto. A claridade aumenta ou diminui um pouquinho do contraste da sua foto. Quanto mais intenso for a claridade, mais contraste você vai ter. E quanto menor for a claridade, menos contraste você vai ter. Além de modificar também a parte de textura. Você perde textura na sua foto. O desembaçar é mais voltado para quando você fez uma foto contra a luz. Então, a partir do momento que você aumenta esse desembaçar, você consegue tirar aquela parte de luz que entrou na lente, deixando o rosto da pessoa mais nisto. Mas como as ferramentas de cima também tem um contra. Assim que você aumenta, ele tem um ganho maior de saturação, deixando a sua foto com muito mais cores. E para resolver isso, você pode utilizar as ferramentas que tem abaixo. A vibração e a saturação. A vibração e a saturação funcionam de forma bem parecida. A partir do momento que você aumenta a intensidade, você ganha mais cores. E quando você diminui, você perde algumas cores. Só que a diferença é que a vibração meio que deixa algumas corzinhas ali bem aparentes. E a saturação elimina elas por completo. Então você tem que saber qual é que você vai utilizar para cada situação diferente. Descendo mais um pouco, nós chegamos na ferramenta chamada Curva de Tons. É aqui onde você consegue fazer modificações de luz e sombra e algumas cores utilizando os canais RGB. Aqui nessa parte cinza, onde nós já estamos, nós temos essa linha principal somente com dois pontos. O primeiro aqui se chama preto. E esse aqui de cima se chama branco. Dentro do Curva de Tons, existem algumas linhas que cruzam essa linha principal. E essas linhas aqui também tem nomes. Se você clicar bem nesse cruzamento, você vai ter um ponto chamado Sombra. Se você clicar aqui, você terá um ponto chamado Meios Tons. E se você clicar aqui, você terá um ponto chamado Realces. E a partir desses pontos, você consegue fazer modificações de luz e sombra na sua foto. Por exemplo, eu quero aumentar as sombras dessa foto. Eu vou aqui nesse ponto que se chama Sombras. E vou aumentar essas sombras. Isso também funciona no canal RGB. Se você vir aqui e criar um ponto no tom médio, você sabe que vai aumentar a parte do vermelho nos tons médios. A próxima ferramenta que nós temos é o HSL. E você consegue modificar a matiz, a saturação e a luminância. Eu vou começar pela saturação e luminância e deixar a matiz por último. Porque ela é um pouquinho mais complicada de entender. Então vamos começar aqui pela saturação. Aqui é possível escolher a cor que você deseja. Por exemplo, o vermelho. E aumentar a intensidade dessa cor, arrastando para a direita. Ou diminuir a intensidade dessa cor, arrastando para a esquerda. Aqui na luminância, você tem a possibilidade de aumentar a luminosidade dessa cor. Ou diminuir, deixando ela mais escura. E por fim, chegamos aqui na matiz. E se você notar, existe basicamente um arco-íris entre essas cores. Onde ela começa no vermelho e termina no vermelho. A maioria das pessoas ficam modificando a matiz sem saber aquilo que está fazendo de verdade. Mas no fundo, no fundo é bem simples de entender. Aqui no vermelho, se você notar, eu posso modificar a matiz do vermelho. E deixar ela mais alaranjada. Mas ela não fica mais alaranjada de forma aleatória. Se você notar, o próximo que nós temos aqui é o laranja. E isso vai se repetir até o final. O máximo que você colocar aqui na direita, vai ser o mais parecido com a próxima cor que nós temos aqui embaixo. E eu vou dar um exemplo aqui com esse verde. Se eu aumentar ele até o final, ele vai começar a ficar meio esverdeado, parecendo o azul piscina. E o próximo que nós temos aqui, é o azul piscina. Aqui no magenta, já que ele não tem nenhuma cor embaixo, A próxima será o vermelho que está aqui em cima. Aqui na matiz também funciona de forma inversa. Se eu selecionar essa cor e colocar ela totalmente para a esquerda, A cor mais próxima que vai ficar nessa matiz será o de cima. Como deu pra ver, o meu verde ficou meio amarelado. E aqui em cima ficou com os tons também mais amarelados. Dando continuidade, nós vamos para a próxima ferramenta chamada correção de cores. A ferramenta correção de cores antigamente se chamava tonalidade dividida. Essa tonalidade dividida só é encontrada nas versões mais antigas do Lightroom. Então se você possui uma versão antiga, é só você prestar atenção naquilo que eu vou fazer aqui na correção de cores, Pois é um pouquinho parecido. Aqui na correção de cores nós temos uma interface onde mostra três círculos cromáticos. E cada círculo cromático representa um tipo de luminosidade diferente. Aqui no meio nós temos os tons médios. Aqui as sombras. E aqui os realces. Se você quiser, também é possível ver eles individualmente, clicando nessa parte aqui de cima. O primeiro é a sombra. Esse aqui é os meios tons. E esse aqui é os realces. Eu vou dar um exemplo de somente um, porque os outros funcionam da mesma forma. Aqui nós temos o círculo cromático das sombras. E quando você clica aqui no círculo cromático e começa a movimentar, Toda a parte de sombra também modifica as cores. Então a partir do momento que você posicionar o círculo cromático, por exemplo, aqui no vermelho, As suas sombras vão ficar no vermelho. Quanto mais próximo aqui da ponta do círculo cromático, mais intenso vai ser sua cor. E quanto mais próximo ao centro, menos intenso será a sua cor. Você também pode modificar as cores na matiz nessa linha aqui embaixo, Arrastando para a esquerda ou para a direita. E a intensidade nessa linha aqui da saturação. Existe também a possibilidade de você modificar a luminância das sombras. Então você consegue deixar as sombras mais escuras ou mais claras. A parte de mesclagem é bem suscetiva. Se você arrastar para a esquerda, ele vai tentar mesclar menos as modificações que você fizer em sombras, meios tons e realces. A parte de equilíbrio vai decidir se você quer dar mais ênfase àquilo que você modificou nos realces, Arrastando para a direita ou para as sombras, arrastando para a esquerda. Já estamos quase chegando no final das ferramentas. E a que a gente vai ver agora se chama Detalhe. É aqui onde é possível fazer o aumento de nitidez da sua foto, vindo aqui em Intensidade. E também a redução de ruído, vindo aqui em Luminância. Você pode aumentar ou diminuir. Porém, essas duas ferramentas possuem contras. Se você fizer um aumento de nitidez muito grande na sua foto, ela começa a apresentar alguns ruídos no fundo e também na parte da pele da pessoa fotografada. Então eu não recomendo utilizar altos valores de nitidez. Assim como a luminância. Se você aumentar bastante a luminância, você começa a perder os ruídos que estão na sua foto, mas também perde nitidez. Então não vale a pena utilizar esses altos valores. Logo abaixo nós temos a ferramenta chamada Correção de Lente, que ela funciona de forma automática. Se você clicar nessa primeira caixinha, chamada Remover Desvio Cromático, o Lightroom vai tentar eliminar aquelas bordinhas meio roxas, meio esverdeadas, que tem principalmente em objetos metálicos. E quando você clica aqui em Ativar Correção de Perfil, o Lightroom tenta remover as vinhetas e também a distorção que há na lente que você utilizou. O Lightroom, na maioria das vezes, consegue identificar a lente que você está utilizando e a marca. No caso, eu utilizei aqui a 50mm da Nikon. Aqui embaixo nós temos essas duas opções, onde você consegue modificar a distorção e a vinheta da sua foto. Também podemos devolver a vinheta da foto arrastando esse triângulo para a esquerda. E também devolvermos a distorção arrastando esse triângulo também para a esquerda. Logo mais abaixo nós temos a ferramenta chamada Transformação, que é pouquíssima utilizada, então eu vou pular. Aqui embaixo nós temos a ferramenta Efeitos, onde aqui em Intensidade nós podemos adicionar uma vinheta preta arrastando para a esquerda. Ou uma vinheta branca arrastando para a direita. A maioria das pessoas utilizam a vinheta preta. Depois de escolher a intensidade da vinheta que você quer e a cor também, nos é dada quatro opções para modificarmos aqui embaixo. Que é o ponto médio, onde nós podemos modificar onde é que essa vinheta vai ficar, se é mais ao centro arrastando para a esquerda. Ou mais às bordas arrastando para a direita. Aqui na arredondamento é possível deixar a nossa vinheta mais redonda, arrastando para a direita. Ou um pouquinho mais oval, arrastando para a esquerda. Aqui na difusão deixa a vinheta mais suave, arrastando para a direita. Ou um pouquinho mais dura, arrastando para a esquerda. E aqui na opção de realce decide se nós vamos deixar alguns pontos de realce aparecendo arrastando para a direita. Ou simplesmente deixando tudo preto arrastando para a esquerda. Aqui no bloquinho granulado nós podemos adicionar um pouquinho mais de grãos na nossa foto. Eu vou deixar aqui no máximo para ficar mais fácil de visualizar. A foto fica mais ou menos assim quando você adiciona alguns grãos na sua foto. Na opção de baixo nós podemos aumentar o tamanho desses grãos. E mais embaixo a aspereza. E finalmente chegamos na última ferramenta que nós temos aqui no Lightroom chamado calibração. Dentro do bloco calibração nós temos algumas opções para modificar. Nós temos as sombras. Se eu arrastar aqui para a esquerda as minhas sombras vão ficar mais esverdeadas. E para a direita mais magenta. Nós temos a matiz do vermelho primário. Se eu arrastar para a esquerda vai ficar bem mais avermelhado. E para a direita com os tons mais esverdeados beirando o amarelado. E aqui embaixo nós temos a saturação. Para a esquerda diminui e para a direita aumenta. No verde primário se eu arrastar para a esquerda os meus tons vão ficar mais esverdeados. E para a direita vai ficar mais avermelhado. E aqui no azul primário se eu arrastar para a esquerda vai ficar mais avermelhado. E para a direita mais esverdeado. Se você prestou atenção a matiz dessas cores funciona exatamente da forma que eu expliquei lá em cima. Se eu arrastar a matiz do meu vermelho primário para a direita. Ele começa a ficar mais esverdeado. E a próxima matiz que eu tenho é o verde. E chegamos na penúltima etapa do processo de introdução ao Lightroom. E eu vou te explicar como fazemos exportação de algumas fotos. Você pode fazer de uma só ou de várias de uma vez. E logo após isso eu vou te explicar como você pode fazer presets. Para que você não precise fazer a mesma edição todas as vezes uma por uma em cada foto. Existem duas possibilidades de fazer exportação no Lightroom. Você pode fazer exportação de uma foto só. Ou você pode fazer de várias selecionando todas as fotos. Para isso você precisa clicar na primeira foto que você quer exportar. Segurar o shift. E clicar na última. Então o Lightroom vai selecionar todas as fotos para você. Agora você tem que vir aqui em arquivo. Exportar ou apertar ctrl shift e e. Assim que abrir essa janela você vai ver quantos arquivos serão exportados. Para onde você vai querer exportar. Então é necessário clicar em escolher. Procurar a pasta que você quer. No meu caso eu vou colocar aqui na área de trabalho. E clicar aqui em selecionar. Após isso você vai descer essa janela. E vai se deparar com essa parte aqui chamada configurações de arquivos. Aqui você vai escolher o formato da imagem. Você vai colocar em jpeg. Qualidade em 100. O espaço de cor em srgb. E mais embaixo você vai deixar essa parte aqui de redimensionar. Para ajustar a desabilitada. E a resolução em 300. Essa configuração serve para você fazer a exportação da sua foto com qualidade máxima. Após isso é só apertar aqui em exportar. E suas fotos vão começar a ser exportadas para o local que você escolheu. E para finalizar de fato essa introdução. Eu vou te mostrar como você pode fazer um preset. Ou seja, você vai ter um arquivo. Que vai ficar nessa parte aqui da esquerda. Que vai te possibilitar utilizar as mesmas modificações que você fez em uma foto. E em outras também. Com apenas um clique. Para fazer isso é super simples. Primeiro você vai vir aqui em pré-definições. Clicar nesse maizinho. E criar pré-definição. Então você vai ter que vir aqui nessa parte onde está escrito agrupar. Clicar aqui em novo grupo. Escolher o nome. Eu vou deixar aqui em tutorial. Clicar aqui em criar. E aqui em cima eu vou escolher o nome. Eu vou colocar somente o número 1. Só para identificar que é esse preset que nós vamos utilizar. Aqui embaixo você pode selecionar quais ferramentas que você utilizou. Que vão estar nesse preset. Eu recomendo que você coloque todas, menos os filtros graduados e os filtros radiais. Porque eles são muito específicos para cada tipo de foto. Então eles não vão ficar bons em todas as fotos. Mas os demais você pode deixar selecionado sem medo. Então basta clicar aqui em criar. E o seu preset já vai estar pronto para uso. É só localizar ele. No meu caso é esse aqui que eu coloquei o nome de número 1. Eu vou escolher outra foto. Clicar no preset. E toda a modificação que eu fiz nessa daqui. Estará também nessa foto. Então meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.